O campeonato paulista, Corinthians e Portuguesa fazem no Morumbi o segundo jogo da semifinal. Alexandre levanta a bola na cabeça de Ailton, Portuguesa 1 a 0. O Corinthians empata no segundo tempo, o árbitro argentino Javier Castrilli marca a pênalti de Evair no zagueiro Cris. Marcelinho Carioca bate com categoria, 1 a 1. Falta para a Portuguesa, Leandro bate, o lateral Silvinho divide com Alex, a bola sobra para a da Silva marcar, Portuguesa 2 a 1. Quando a vitória da Portuguesa aparece garantida, César corta o cruzamento com o peito. E o juiz Javier Castrilli dá toque de braço do zagueiro. Rincon cobra o pênalti e faz 2 a 2. Com o empate, o Corinthians se classifica para a decisão contra o São Salvo. O árbitro Carlos Eugênio Simon, ele não marca a falta de Gil. E na sequência... Simão, também no marco pênalti de Anderson, em Carioca. Pode ter sido graças aos erros da arbitragem, pode não ter sido a goleada tão esperada. Mesmo assim, a torcida do Corinthians, aliviada, comemorou a vitória. Os jogadores e o técnico do brasileiro, Pérez Cristian Musco, ficaram revoltados. O que é isso, rapaz, que você vem fazer aqui, rapaz? Eu acho que o árbitro cometeu dois erros no jogo. Interferiram definitivamente no resultado do jogo. Os jogadores do Corinthians ficaram, se não animados, conformados. A equipe hoje não foi bem tecnicamente, mas superou na garra. Mas o que você achou do resultado, rapaz? 2 a 1, é uma vantagem. A gente vai mostrar para vocês agora todas as polêmicas do jogo, para que você em casa possa decidir o que aconteceu. Olha só. A gente começa com os lances sobre o Thiago Ribeiro. Primeiro tempo. Ele disparou para cima do Júlio César e, como todo atacante, esperou o contato. Na interpretação do árbitro, Thiago fez de propósito. Deixou a perna... Para tomar a trombada e tomou o amarelo por simulação. Segundo tempo. Thiago dividiu com o Júlio César. Na interpretação do árbitro, Júlio foi na bola. Thiago não reclamou. Mais uma. Thiago driblou dois jogadores. Na hora de chutar, o árbitro em cima diz que o William tocou na bola. Veja agora por esse ângulo exclusivo do Globo Esporte, por trás do gol. Vamos bem devagarzinho. A bola realmente dá uma acelerada, como se o William tivesse encostado nela. Thiago Ribeiro acabou chutando o William. Tudo aconteceu fora da área. Wellington Paulista. A bola estava no alto e na ombrada com o Chicão ele caiu. Lembrou muito esse lance do jogo Atlético Mineiro e Palmeiras. O árbitro deu pênalti de Márcio Araújo em Obina. Chicão fez igualzinho. Deu uma ombrada no Wellington. Sandro Mera Ritchie não optou nada. Wellington Paulista de novo. Foi pra cima de dois atacantes do Corinthians. Esse aqui dá pra cravar. Erro da arbitragem. Falta claríssimo. O juiz mandou seguir. Aos impedimentos. Roberto Bratz. Considerado um dos melhores do Brasil. Errou tudo. Errou contra o Cruzeiro. E errou contra o Corinthians também. Meu Deus do céu. Alessandro Matos. Considerado o melhor assistente de 2009. Chamou a atenção. Errou contra o Cruzeiro duas vezes. Tudo no primeiro tempo. E acertou esse aqui. O Globo Esporte gostaria de chamar a atenção para o posicionamento do Alessandro Matos. E para algumas de suas reações. Repare que ele corre de lado pro lance. Normalmente as bandeiras correm de frente. Outra. Bandeiras correm em cima da linha. Olha nesse aqui que ele errou muito. Olha que posicionamento estranho. Ele estava longe da linha. Alguns passos pra trás. Em meio de costas. E ele errou por muito impedimento. Arrisco dizer que tinha alguma coisa de errado com ele. Acho que ele estava machucado. Não, e a gente analisou o impedimento do lance do Ronaldo. Agora, se você pegar todos os lances polêmicos, você vê que realmente o Cruzeiro foi prejudicado. Foi prejudicado. Não tenho a menor dúvida que foi prejudicado. Mas daí dizer que compraram o campeonato já é outra história. As pessoas vão parar com isso aí. Se abre o Tinga, lance bom. Márcio Rezende vai mostrar cartão pro Tinga. É como se ele tivesse feito um teatrinho. Já tem cartão. Tá expulso. Foi pênalti, hein? Eu também acho que foi pênalti, Jota. E olha o erro da arbitragem que pode ter interferência no resultado da partida e do campeonato. Olha lá como o Tinga chega primeiro na bola. O Fábio Costa já vem com o pé alto. Acerta o Tinga e faz o pênalti. Se alguém tem que tomar cartão e ser expulso aí, é o Fábio Costa. Não é o Tinga. É um erro grave de conceito de arbitragem. Porque o árbitro do futebol adora achar que jogador simula. O Tinga não simulou nada aí. Ele sofreu o pênalti do Fábio Costa. Fábio Costa com o pé muito alto. Foi um erro... Fábio Costa. Foi um erro E aí Chegada do Dentinho Exatamente, ele vem Vira o corpo Era um lance, olha aí de novo Era um lance pro Bandeira, né? O assistente número um tava de frente E o ato tava atrás dos dois Tá arrumou, Dentinho tá por ali Chegou o Elias, caiu Penalte Vê de novo O Elias, Márcio Azevedo Raul Plasma Ele entrou, vamos ver agora por esse lance aí Por esse ângulo Achei que foi um de corpo ali, né? O negócio foi ombro a ombro, né? Pelo menos o lance tá mostrando isso aí Vendo buscou na frente, Rafael Moura A bola nas costas do Alessandro O Alessandro chegou Também o site Você tem o tempo real Com os principais jogos desta noite Veja aí de novo a chegada lá do Alessandro O PVC Chegou junto com... Falta já cobrada, Jorge Henrique Chegou ali no fundo Bateu pra trás pra quem chegar Chega o Ronaldo Protege Procura alguém grande de jogada Foi pro chão Óbito Deu pênalti Ele domina Dá um toque de calcanhar E aí se joga É o quarto pênalti Marcado pro Corinthians Na Copa do Brasil É o quarto pênalti inexistente Veja lá, ó Ele tá travado Mas ele não cai Por causa da marcação Por causa do pé Sai a bola pra entrada Da pequenara Suba o Alessandro Não pega Elias não tira William completa Tira dali Christian Jorge Henrique O árbitro tá parando o jogo Tem um jogador do Corinthians Caído lá dentro da grande área O árbitro para o jogo Para o atendimento Mas Que poderia ser complicado Vamos ver de novo a jogada Chicão tava puxando ali pela camisa O Elton Você tá revendo ali o lance Ó com a mão esquerda Como o Chicão puxa o Elton Isso é uma pênalti, né? O nome disso é pênalti Tá na regra Há um arremesso lateral Há um arremesso... Ouve aqui, ó Vocês ouviram o apito, né? O juiz apitou a falta Porque lá na hora Ficou assim Não, não Ele não deu a falta Não, ele deu vantagem Aí eu falo assim Gente, não é possível Que ele não tenha dado a falta Porque o Álvaro não vai mais pra bola Né? Isso depois do jogo A gente conversando E aí pegou essa imagem Com o áudio O áudio ambiente E se vocês quiserem Botar de novo Ele apita A hora que o... Ó É, precisava assim Não tem que parar um pouquinho A hora que o Alessandro Bate o arremesso E o Álvaro chega no Douglas Ele apita Inclusive o Álvaro faz um... Pede uma desculpa Por ter feito a falta por trás Né? Dizem que sim Vamos ver Tá, teve sim Teve sim E eu achei que foi pênalti Foi logo no início do jogo Esse carrinho, quer ver? Isso aí foi pênalti O... 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 O Haidt diz que é bola O Marcelo Oliveira no... No Alexandro Isso aí é pênalti Olha a entrada Isso aí é pênalti Ele vai com perna Com a perna no alto Isso aí é pênalti Pra mim, né? Minha opinião Isso aí é pênalti Teve tranquilidade o Internacional Pra recomeçar a jogada O Bandeira tá marcando O impedimento do Tyson Pelo Danilo E a resposta do Tite Chamou o Leandrão Atacante Camisa número 18 Mas tira outro atacante O Alexandro É... Muito bom o jogador Ah, ele chega do lado Ele chega no meio Ele toca Também uma jogada mais forte Nervaite Por cima ali É, ele deixa a bola E toca a bola Mas enquanto... Ele deixa o pé E atinge o tornozão Do aniversário Vamos acompanhar Ele deixou Ele passou por cima da bola Na minha opinião Uma entrada tão desleal Quanto a anterior No seu sistema defensivo E na sua consistência Do meio de campo Muita pegada Pra explorar o contra-ataque Foi essa... O cartão foi criado Foi igual É, foi essa a reclamação Que o Globo Paz Trouxe A de um cartão amarelo Agora a falta Do Jorge Henrique Em cima do Guiaçu Chegou o Jorge Henrique Botou na frente Guiaçu Tá lá de novo Vocês acham que o Guiaçu Cansa muito no jogo? Ficou no jogo É o que dá mais trabalho Sem dúvida nenhuma No ataque do Internacional Foi falta Dentro da área Aí o Guiaçu Brigando com o Douglas Falta Girou bem o Andrezinho Já tomou uma trombada Ali no meio do caminho O Tyson ficou no chão O Alessandro com a bola Tyson não desistiu Retomou Botou na frente Chegou o Chicão Travou E o árbitro marca Falta de Chicão Em cima do Tyson Foi clara a falta O Chicão vai no corpo Do Tyson Mas antes Já tinha acontecido Uma irregularidade No momento em que o jogador Olha lá Esse é o lance Dessa falta agora marcada Mas no lance anterior O jogador do Grinch Fez falta E o árbitro Passamento para o Leandrão Passou por ele E o juiz está marcando Falta do Chicão Perfeito Entendeu perfeitamente O que aconteceu Tem rendido bem O Internacional vai de novo Para o campo de ataque Andrezinho Guiançu Dividiu com o Elias Elias deu por baixo Deu uma bola Saiu bem do Chicão E aí o juiz Vai marcar a falta Do Elias A entrada do Elias Foi semelhante A do Magrão Ele vai na perna do adversário Também era uma jogada De cartão amarelo E essa Enquanto você está vendo aí Essa foi a reclamação O mesmo critério O Everton Você viu a repetição Da entrada Ele deixa a bola Com a perna direita De 21 anos Aí a grande revelação Do Inter Que vai de novo Para cima da marcação Foi falta do Elias E que é a primeira Das partidas finais Da Copa do Brasil O juiz está marcando Falta do Elias O Internacional já movimentou Nesse lance aí Recebeu de volta Do Magrão Ficou no chão Mais uma falta marcada Houve um momento O Felipe Diga O Felipe ainda sente O tornozelo Agora no intervalo Vai passar por um tratamento Vai voltar com aquela botinha Lá de esparadrapo Para firmar um pouco Pelo bem Guinhaçu Pelo bem o Sandro Mais à frente O Tyson Recebeu Tchau